Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 2 da nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje dia 2, nós estaremos lendo capítulo 4, 5, 6 e 7 do livro de Gênesis. Vamos à leitura? Capítulo 4, Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O primeiro homicídio Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então, disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse. Assim, qualquer que matara Caim, será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Descendentes de Caim E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meljael, Meljael a Metuzael, e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomara a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5 Descendentes de Adão Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão cento e trinta anos, gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão oitocentos anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos, e morreu. Sete viveu cento e cinco anos, e gerou Aenos. Depois que gerou Aenos, viveu Sete, oitocentos e sete anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete, foram novecentos e doze anos, e morreu. Enos viveu noventa anos, e gerou Acainã. Depois que gerou Acainã, viveu Enos oitocentos e quinze anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram novecentos e cinco anos, e morreu. Acainã viveu setenta anos, e gerou Amalaléu. Depois que gerou Amalaléu, viveu Acainã oitocentos e quarenta anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Acainã, foram novecentos e dez anos, e morreu. Amalaléu viveu sessenta e cinco anos, e gerou Ajaréde. Depois que gerou Ajaréde, viveu Amalaléu oitocentos e trinta anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Amalaléu, foram oitocentos e noventa e cinco anos, e morreu. Ajaréde viveu cento e sessenta e dois anos, e gerou Aenoque. Depois que gerou Aenoque, viveu Ajaréde oitocentos anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Ajaréde, foram novecentos e sessenta e dois anos, e morreu. Aenoque viveu sessenta e cinco anos, e gerou Ametusalém. Andou Aenoque com Deus, e depois que gerou Ametusalém, viveu trezentos anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Aenoque, foram trezentos e sessenta e cinco anos. Andou Aenoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu cento e oitenta e sete anos, e gerou Aameque. Depois que gerou Aameque, viveu Metusalém setecentos e oitenta e dois anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém, foram novecentos e sessenta e nove anos, e morreu. Aenoque viveu cento e oitenta e dois anos, e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos, e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Aenoque, viveu Aenoque quinhentos e noventa e cinco anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque, foram setecentos e setenta e sete anos, e morreu. Era Noé da idade de quinhentos anos, e gerou Assem, Cam e Jafé. Capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Capítulo 7 Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a sete dias, farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra, exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé, seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Do ano seiscentos da vida de Noé, aos dezessete dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra, durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gando, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, de tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmeos que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. O dilúvio. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante cento e cinquenta dias predominaram sobre a terra. Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.